Mas antes deixa eu dar bom dia pra Sarah que já chegou aqui junto comigo. Bom dia Sarah. Bom dia. Tudo bom querida? O que você vai fazer hoje pra gente? Hoje a gente vai fazer mini cake... Cupcakes. Cake donuts. Ah, cake donuts. Ah, cake donuts. Gosto. Gosto muito. Mas ó, já já a gente vai trazer aqui o passo a passo e explicar pra você aí essa receita bem deliciosa. Sarah, bora fazer essa massa que eu tô super curiosa. Vamos lá. A gente começa com os ovos. Dois ovos. Olha aí a receitinha pra você compartilhar em casa. Coloca a cartelinha aí pra gente. E o açúcar. Ovo e açúcar, né? Tô vendo que você não usa nem batedeira, nem liquidificador, nem nada, Sarah. Não, só o fuêzinho. Menina, mas é bacana. Lá em casa eu tenho um formiguinho. Eu sou a formiguinha e ele é o formiguinho. Olha aí, dois ovos, 134 gramas de açúcar, duas colheres de óleo, 50 gramas de margarina, a essência. Fica à vontade pra botar a essência? Ó, leite, trigo e fermento. Só isso, Sarah? Só isso. Não pode. Pode, Stefânia. Tá aí. Bateu o açúcar e o ovo. Aí a gente vai acrescentando as coisas. Aí coloca a margarina. Margarina ou manteiga? Qualquer um. Qualquer um. Que você tiver em casa. Pronto, aí ela botou a essência. Aí aqui é o óleo. Ah, é o óleo. É só um pouquinho de óleo. É, só... Só pra dar o tchuc na massa. Isso. Né? E vai acrescentando. Você colocou o trigo? Tô colocando o trigo. Aí vai colocando devagarinho. Isso. Intercalando o trigo e o leite. Menino. Parece fácil mesmo, viu? É bem facinho. Ela fala é bem facinho? Não sei não, viu? Ó, deixa eu ver aqui a cozinha pra gente ver como é que tá a nossa massa, né? Até a dessa, Sarinha? Ó, eu já coloquei aqui dentro. Ai, menina. E aí? A gente precisa da bisnaga que é pra poder colocar certinho na... Ah, é? É. Gente, que chique. Aí você colocou aqui pra colocar direitinho. Isso. Menina, eu quero isso aqui. Aí a gente passa um desmoldante. Se não tem desmoldante em casa... Pode passar um pouquinho de óleo ou margarina mesmo. Aham. É só pra não correr o risco. Gente, hoje em dia as coisas estão muito práticas, né, doutora Giselda? Gente do céu, olha aí. Aí já... Aí já vai colocando. Olha. E aí é o donut. É isso. Gente. E tá feita a receita pra você que não tava... Ó. Bom, gente, já sabe que isso aqui também é uma oportunidade de renda, né, Sara? Sara. Pra você que já trabalha com festas, aniversários, já pode oferecer também o mini donuts, né? Tá aí, gente. A Sara disse que comprou esse daqui na internet. Já fica a dica pra você também que quer começar a empreender, né, Sarinha? A Sarinha já trabalha com confeitaria. Tem quanto tempo, Sara? Vamos ver, comecei em 2018. 2018, né? Olha aí. A Sara agora é a chefe. A chefe Sara. E tá aí dando dica pra você também que quer começar. Não deixa pra depois não. Começa hoje. Começa agora. Tá bom? Menina, mas fica lindo. Olha que coisa linda que fica, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Pode ser. Esse aqui já foi o... Essa primeira fornada? Isso. Sara, o pessoal tava me perguntando. Você só vai colocar embaixo ou coloca... Como é? A gente tem a opção de rechear. A gente corta no meio e recheia. Aí... Ou então a gente só pode banhar ele... Não, você não entendeu. É, é, é. Abre aí pra me mostrar. Pronto. Pronto. Fica... Eu coloquei a massa... Se coloca só embaixo ou se bota depois... Aí a gente vira ele. Ah, vira. Pois espera aí já... Quando ele fica mais firme, a gente vira ele. Aí coloca mais... Não, não. Não coloca mais massa. O tanto certo de massa é só até a bordinha. Isso. Porque ele vai crescer, Sara? Ele vai crescer. Aí se colocar mais, vai derramar. Aí como é que eu vou... Eu tô pegando esse aqui porque eu vou comer, viu, minha gente? Porque eu sei que tem gente que fica cheia de onda aí. Não, não precisa não. Pode ir com a mão mesmo. Como? Desse jeitinho aí. Aqui? Isso. Aí você coloca aqui em cima. Furem ele aqui ao meio com palitinho pra fazer o... Não quero furar, Sara. Deixa melhorar isso aí. Você pode escolher o confeito que você quiser. Ah, é? Olha aí, ó. Gente, olha aí. Vocês estão vendo o meu? Eita! Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, que coisa gostosa. A pessoa tá perguntando onde compra. Gente, na internet. Coloca como máquina donut. Máquina de cake donuts. Vai aparecer lá. Vai aparecer. E chega... Olha como fica dentro, ó. Aqui, senhor menino. Ó. Dentro do donut. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí se quiser... Se quiser rechear, fica à vontade, né, Sara? Fica à vontade. Aí você vai virar? Vai, vira. Vira aí, ó. Ela vai virar. Eu gosto bem torradinho. Aí pode ficar deixando... Pode deixar. Ó. Não tem mistério, nem dificuldade. Tá vendo, gente? Que legal. Pessoal, gostou aí do cake donuts? Eu adoro donuts. Eu adoro donuts. Vou comprar. Eu... Para, vou comprar esse negócio. Ó. Quero ver você fazendo, viu? Menino, tô uma masterchef. Tu não tem noção. Eu tô uma coisa. Olha aí o negócio. Menino, tu já parou? Pode fazer mais que o povo aqui tá esperando, minha filha. Cadê o confete? Deixa eu botar mais. Ó, lembrando que você pode rever, viu? O nosso capricho no confete. É bonito, é todo bonitão, cheio de confete. Acho que ela não tava querendo, era sujar aqui o negócio, né? Mas, ó, como fica lindo. Eu sou exagerada mesmo. Ó. Pode dar. Fica lindo, gente. E, ó, excelente opção pra você começar um negócio, empreender. Tá vendo? E, assim, é pequenininho. Você não vai ter aquela culpa de ficar comendo um grandão. O negócio é que você quer comer 10, né? É. Desse aqui, Sara. É. Ó, coloca o Instagram da Sara aí, mais uma vez, claro. Agradecer a participação dela aqui. Vamos lá, Sara. Mostra pra gente aqui. O pessoal tá querendo ver a forminha novamente, como é. Tá aqui. Ó, cadê? Ó a forminha. Olha aí, coisa mais linda. Tá vendo, gente? É isso aí. Só coloca na internet que você vai encontrar, viu? Como é o nome, Sara? Máquina de Cake Dunders. Ah. Ó, um beijo pra dona Conceição lá da Vila Operária que tá mandando mensagem aqui pra gente. Dona Conceição, beijo gigante pra você que tá me acompanhando todos os dias. Sara, e você mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Sempre junto comigo. Tá bom? Trazendo novidades aí, incentivando você aí que quer empreender. Beijo também pra Socorro e pro Miguel, lá do Parque Universitário, que também me acompanha aqui todos os dias. Pra Miguel Alves, minha família também, que me acompanha diariamente aqui no Bom Demais. E pra todo mundo que me acompanha de norte a sul, de leste a oeste, nos 224 municípios por onde eu passo, por onde já estive. E é sempre um prazer imenso estar junto com você. Tá? Lembrando que amanhã a gente tá de volta e que a gente tem amanhã, Marina. Ela disse que tava falando, ela ficou por aqui. Bom, mas já já você acompanha aí. Eu vou compartilhar lá no nosso Instagram. Se você quiser rever, vai lá no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. E no nosso canal do YouTube também, onde você pode rever o nosso programa. Meus amores, um beijo, um excelente segunda-feira pra você. Amém? Que Deus te abençoe, te ilumine, te guie, te proteja. Amanhã a gente tá de volta com mais...